E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o AG, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje galera eu vou estar ensinando a vocês como instalar Drive no seu PC, ok? No vídeo anterior eu ensinei vocês a formatar o seu PC e instalar o Windows 10 Sendo que a instalação do Windows 10 não se resume apenas a formatação e instalação Requer também a instalação dos dispositivos que contém ali no seu PC ou notebook AG, mas o que seria um Drive? Drive pessoal é um pequeno software para o funcionamento de um determinado dispositivo Eu vou mostrar aqui a vocês, eu vou clicar com o botão direito em este computador Vou vir em propriedade para estar mostrando a vocês para que serve um Drive Qual a necessidade de você estar instalando o Drive após a formatação do PC e instalar seu Windows A gente vai vir aqui, gerenciador dispositivo, vamos clicar uma vez Vai abrir aqui a janela de gerenciador dispositivo, vou maximizar aqui Para vocês terem uma noção melhor do que significa Drive Repare que para o funcionamento da internet, com FII ou sem FII Nós precisamos ter o Drive instalado para o funcionamento do mesmo Esse aqui é o Drive responsável pela minha placa ou adaptador de Wi-Fi Se eu desinstalar aqui ou simplesmente clicar aqui em desativar, ele vai parar de funcionar Vamos clicar aqui para ver Vamos desativar Sim Repare que a minha internet caiu Ou seja, aí está a importância de você estar instalando o seu Drive corretamente Você termina de formatar, instalar seu Windows no seu PC Seja ali Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 E você se depara com esse problema aí, a internet não funciona O som não está funcionando, enfim Eu vou ativar aqui novamente o Drive Para poder voltar à internet Temos outro Drive muito importante, que é o Drive de som E se ele não estiver instalado Se quiser ouvir uma música no seu PC Você não vai conseguir porque o Drive da placa de som não está instalado Bom pessoal, eu vou estar compartilhando aqui com vocês o método que eu utilizo Que eu considero uma das maneiras mais práticas para você estar instalando o Drive no seu computador Isso eu estou falando de instalar todos os Drive de uma única vez Eu estou falando o Drive Pack Solution Como ele mesmo diz aqui, o Drive Pack organiza e instala automaticamente todos os Drive gratuitamente e sem limitações Aqui no site do fabricante do Drive Pack Solution Tem informações muito importantes que vocês podem estar lendo aí Uma delas que o Drive Pack Solution serve para Windows XP, Windows Vista, 8, 8.1 e também Windows 10 Bom, adequado para todos os dextops e portáteis Mais de 920 mil drives para dispositivos Ou seja, é muito drive, galera Existem duas formas de distribuição Primeira opção, é necessário ligação à internet para o funcionamento E existe essa aqui, Drive Pack Offline Ou seja, você não precisa estar conectado à internet para o funcionamento do mesmo A versão que eu vou estar mostrando aqui a vocês, a versão 15.04 Lembrando que vocês podem estar baixando a versão que vocês quiserem Eu vou clicar nessa seta aqui Ele vai exibir todas as versões disponíveis para download Basta vocês clicar aqui O download vai começar Aqui, ó Já completou Ele vem nesse formato torrent Basta você dar dois cliques Bom, galera Todo o material para a videoaula eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo Vai abrir aqui o torrent Vamos dar OK para confirmar Ele vai iniciar o download aí Depois que ele concluir Ele vai estar nesse formato aqui Formato zip Vamos clicar com o botão direito Em cima do arquivo para extrair E vamos extrair para DRP15.4 Full OK? Bom, ele acabou Aqui de extrair o arquivo Ele vai criar essa pasta aqui Não requer nenhuma instalação Você pode estar armazenando no pendrive ou no HD externo E carregar para onde você quiser OK? Então vamos dar dois cliques aqui para abrir a pasta Vamos clicar duas vezes em Drivepack Solution para abrir o aplicativo Vai aparecer essa opção Se você deseja instalar automaticamente Vamos clicar aqui para instalar manualmente Bom, galera Eles estão aqui na interface do Drivepack Solution Bom, temos aqui a instalação de drive Todos os drives aqui para atualização Ou ser instalado Além de drive, pessoal Ele também tem soft Você pode estar instalando aí E você utiliza no seu dia a dia Basta você selecionar Por exemplo Para quem está precisando do torrent Pode selecionar o torrent Tem o Opera Que é o Browser Enfim Envio Deixa marcado Se você quiser instalar algum software desse aqui Que ele vai instalar junto com o Drive E temos aqui o menu diagnóstico Vai estar mostrando o fabricante do seu PC Ou notebook Modelo Tipo de processador Bastante informações interessantes Vamos voltar aqui em Drive Vou deixar marcado, pessoal Somente os drives que eu quero que seja instalado Ou atualizado Vamos clicar aqui Instalar automaticamente E ele começa aí criando um ponto de restauração Bom, galera Vai aparecer essa mensagem Que os drives foram instalados Comendamos reiniciar o computador Após a conclusão da instalação Vou clicar aqui para finalizar Bom, pessoal Baixa agora você está reiniciando o seu sistema Para que entre em vigor As instalações aí do Drive Bom, galera Está aí uma dica muito bacana Compartilhada com vocês Bom, galera Para quem curte o canal E tem ajudado vocês aí Com as dicas que eu venho passando Peço a vocês Que compartilhem o máximo Que vocês puderem Nas redes sociais Com seus amigos Não se esqueça de deixar seu like E até o próximo vídeo Um forte abraço para todos E tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau